E coloca pra cá, meu mano, um Cairos! Chega no bairro a chuva colorida e compra uma rifa 5 reais, valendo 100 conto. Em marcha. E aí, mano, vocês tem... Ô, mano, os parceiros que é do Negraude, tá com nós do Macota, tem que ajudar nós nessas situações aqui, mano. Sério mesmo, mano. Bagulho é difícil fazer tudo sozinho, mano. Ajuda nós, parceiro, é a mesma fita, mas tá atrapalhando, parça. Vocês é a mesma fita, mas tá atrapalhando, entendeu? É isso. Vamos lá, pra última da primeira fase. Tá faltando água aqui, certo? Chega os carrinhos aí, chega fortalecendo. Tá calor. Certo, Cairos, começa, pilha e termina. Quem que é batalha, pô, grito, o quê? Sorte! Tati, vem com nós na vibe, vem com nós na vibe. Tem que ter mais corda, né, porra? Porra! Olha que ele te deu uma plana. Vamos assim, né? Todo mundo sabe que o Breno não fode. Mata esse cara no Detroit. Todo mundo sabe que o Breno não fode. Mata esse cara no Detroit. Vem no... Vem no... Vem no... Vem no... Vem no... Vem no... Caralho, vem no... Caralho, vem no... Vem no... Caralho, vem no... Caralho, vem no... Caralho, vem no... Vou, 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 vou... Ah, vou matar esse cara, achar que é bom, só que não vai chegar. Bit é do padrinho mágico, esse que é o beat. Cê sabe o que eu faço, tá aqui no convite? Tipo, padrinhos mágicos, isso é o ensejo. Eu sou o diminuto, não tenho pedir desejo Não tenho ninguém pra pedir, tenho o que fazer Tenho que pensar na rima, depois tenho que responder Tipo, atacar meu mano, o que você não atacaria? Eu fiz o verso que o Pini nunca faria Ou seja, você vai se fuder Pra você ser o Cairóis, cala a boca e começa a correr E começa a crescer, e planta uma semente Pra ver se você vai ter um árvore anos à frente Pra você entender que minha rima é muito louca Uma árvore, 200 galhos, 400 folhas Não tenho padrinho mágico, aqui você falhou Por isso na minha frente, o cara já tombou Pili é tipo o Eduardo Tado, eu já falo Abandonado, só que o rap que me apadrinhou Ele falou que pra seu cara, eu tenho que correr Mas quem disse que eu queria até ser você É diferente, eu não quero me comparar Mas se segue seu filho, para de correr E começa a pensar, e começa a falar Começa a dialogar, começa a interpretar Saia dessa tua máscara, e mantenha a sua disciplina Não seja o Coringa, quando sua cutina baixar Então, o beat drop, eu continuo desse jeito E eu não vou apontar os seus defeitos Se você correr, eu vou seguir parado Porque quero alcançar o objetivo calado E vamos focar na votação, certo? Borda de rimas, quem achou que Cairos foi superior? Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Bili Por vocês tá parecido, vamos decidir aí Jurados, 3, 2, 1 Bili, 1 a 0 E tudo que vai... Volta! E aí, quero pedir a melhor energia, certo? Se esquece, na boa Olha, a água chegou Deus abençoe, irmão Geral, levanta a mão Rebada por as vibrações Chegou a água E aí, quer dizer, caralho Eita, porra Vem com nós Vem com nós Vem com nós Minha boa é com feiteira Fez brincadeira O que vocês querem ver? Sanker Minha boa é com feiteira Fez brincadeira O que vocês querem ver? Sanker Vamos aí, cara Passei a praia, família Vamos aí, vamos aí É diferente de quem corre Quem faz a caminhada Quem quer a trajetória Quem quer chegar no pódio Quem faz aquilo com a mão Que sempre teve dentro do peito E quem divide vira um inguinha Que tem seu ódio É diferente Se você correr, vai cansar E vai esquecer da sua memória Só que você é um corredor É um Forrest Gump E não chegou em lugar nenhum Você é um contador de história Pode contar a sua história Seu cuzão Eu sou igual o livro de Eli Eu tenho a interpretação Sou uma bíblia, sou sagrada Tenho tudo na minha mão Mas se você não tiver Deus Você sempre estuda em vão E é tipo assim Eu vou chegar nesse topo Vou chegar nesse pódio Vou olhar de lá de cima Aqui pra baixo E vou entender Que tudo que eu faço Eu não posso deixar meus irmãos Nesse laço, nesse compasso Se der um nó na minha garganta Não adianta Vou ter minhas cordas vocais É isso que define São sombras, são sons Não tenho dó de vocês São todos iguais Pode parar, eu te desloco Hoje o bíblia vai sair do foco O livro de Eli Eu sou o livro de Eli Não sou cavalo Só tô falando do voto Você tá entendendo? Essa que é a parada Eu fiz médica A padrinha não entendeu O rap também me apadrinhou O engraçado É que os meus pais São mais novos do que eu Aí fica difícil Eu tenho que mudar Eu tenho que entender Eu que tenho que separar A briga de um pai com a mãe E espero que me acompanhe Não importa mesmo se eu te parar Eu nunca vou parar Eu rimo a minha voz Você não entendeu Que agora vai tomar pipoco Você falou de pódio Meu pódio é aqui na estudante Um paletinho em cima do outro Ooooooo Terceiro 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 É isso É isso É isso Aí chama Marchinha Olha aqui Jurados Era Foi, não foi? Jurados 3, 2, 1 Terceiro round É isso O bagulho tá tão quente Que tá foda O confinante vai pensar É tão quente Aê, ó Cubite tá na bala Vamos soltar aí Aê, família Não vamos desanimar não Levanta as duas mãos Terceiro round na casa O que que tem Sua round Que tu quer Se tu anda Como eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPER 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 Como eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPER 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 Faço mais tempo pensando que movendo as minhas peças É quatro, a primeira, eu não sei, foi dois a zero Minha rima é verdadeira Não importa se é quatro, a gente divide o microfone Isso que separa os meninos do sujeito homem É, os meninos separa do sujeito homem Ser sujeito homem não é só pegar no microfone Falaram que ser homem, ela acertou o amor paterno Não avisaram isso pro pai da Isabela Nartone Aê, tu não, cê conheceu esse tabuleiro Conheci as peças, o tabuleiro, o jogo inteiro Eu conheci a copa, conheci o coveiro Porque a dia da morte conheci ela primeiro Começou ela primeiro, dois pais Também não tiveram que dizer isso pro meu pai Aqueles que não tiveram pai quando os menores Não querem ser bons pais, eles querem ser os melhores Eles querem ser os melhores É isso que é o bastante, cê quer ser um bom pai Então leve isso adiante, aí cuzão Vou tirar seu sangue vermelho Cê quer ter um bom pai, não tem esse cuzão de espelho Não tem ele de espelho, meu espelho tá aqui Eu tive o meu espelho, por isso eu sou MC Eu vou ver ele crescer, vou ver ele correr Eu não tive o meu pai, mas meu filho vai ter Não sei o que não vai ter, o meu vai ser também Isso aí que cê viveu não é diferente de ninguém Quero ser um pai perfeito, aquele desde o leito Se eu não tiver grana, meu filho é bom do mesmo jeito Bom do mesmo jeito, isso eu também concordo Eu faço o meu freestyle, por isso que eu transbordo Essa aqui é a parada do improvisado Vai nascer em berço de ouro, pertença de papel Não vai nascer em berço de ouro Riqueza pra uma criança é coisa de tolo Sabe por quê? Mantenho a essência Chuta esse ouro do seu berço livre Que eu tô com conhecimento Mano, o que vocês presenciaram aqui, parça É um bagulho muito fora da curva, mano É muito fora da curva, mano Mas tem que valorizar mais, mano Barulho pra esses moleque aí, Caldeirão Eu vi os dois concentradão e o bagulho deu nisso Vocês fizeram um bagulho foda, mano Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairo Diferentemente, barulhos pra quem curte as rimas de Piriné Tá confuso, Biel Jurados, três, dois, um Piriní, semifinalista Cairo, você fez bagulho louco, pai Quero dar um salve